A presidatura do Paraguai é importante não só para o PSOL, mas é importante para o Vale do Caim, porque essa é uma região fundamental do nosso estado, uma região densamente povoada, com mais de 180 mil eleitores, que desde a década de 50 não conquista o direito de ter uma representação na Câmara Federal, de ter um deputado federal que represente a região e que represente principalmente os interesses dos trabalhadores, do povo mais pobre dessa região, que é tão sofrida e tão abandonada pelos governos. Então, para nós do PSOL, é um orgulho contar com o Paraguai na nossa nominata, tenho certeza que junto comigo, ele e os outros candidatos a deputado federal do PSOL, faremos uma grande campanha para o Pedro Cruz, governador, para os nossos senadores, e vamos mostrar que o PSOL é uma alternativa real de poder, de governo e para o Parlamento no Brasil.